O candidato Jailson, Ítalo, é um dos candidatos mais bem recebidos. O homem, aonde a gente chega, está aí o companheiro Senildo, que não me deixa mentir. O povo abre as portas para ele, quando Jailson vem no caminho, o povo já sai logo abrindo as portas. Por quê? Porque querem mudança, não querem mais continuar do jeito que está. E Jailson, ele é um cara de nome limpo, ele é um cara que, quando o vereador de 12 mandatos, foi um cara que lutou pela saúde da pororoca, foi um cara que trouxe cargo popular para a saúde, verba de 200 mil reais para compra de medicamento na saúde. Então, é um homem que tem um nome, um nome bom na praça, como se diz a história. E Jailson é um rapaz novo, um cara jovem, assim como você, que tem tudo pela frente. Eu acredito, sim, que em Itapororoca, para onde a gente anda, o povo clama com mudança. E a mudança vai chegar em Itapororoca. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, plenamente, que Jailson será o prefeito, o novo prefeito dessa cidade. E essa união com Josilda? Eu acredito que o senhor conversa muito com os dois. Mas, o que o senhor achou, principalmente agora, que realmente está para valer, estão ali também no corpo a corpo, conversando com o pessoal, como está sendo, ao seu ponto de vista, essa união de Jailson, que traz a juventude, traz a cabeça com planos novos e tudo mais, e traz a experiência de Josilda, que já está aí há muitos e muitos anos na política, e também traz aí, tem tanta juventude de Jailson quanto a experiência de Josilda. Não que Jailson não seja experiente, porque ele também é muitíssimo experiente, mas, como ela está há mais tempo, traz essa experiência maior. Como está sendo, do seu ponto de vista, essa união dos dois, tanto nas visitas quanto nas propostas? Como é que o senhor enxerga essa união? Essa união é uma barceria que deu certo para mudar Itapororoca. Josilda, hoje, já é uma senhora, mas eu nunca vi o pique à vontade dela querer tanto trabalhar. é uma batalhadora, uma guerreira, e junto com o Jailson deu muito bom. Jailson, hoje, a campanha de Jailson e Josilda cresce, cresce a cada dia, porque é onde a gente chega, tem gente indecisa, vai o diálogo, vai a conversa, as pessoas estão com Jailson, estão com Josilda, são bem aceitados, está muito bom. Nessa eleição que nós estamos agora, está muito melhor mil vezes, eu posso até dizer assim, mil vezes do que em 2020. Em 2020, o povo estava muito pegado à gestão, mas hoje não. Hoje, o povo já perceberam que as coisas não vêm dando bom. É, não vêm dando bom. Então, Jailson, essa pessoa, é um amor de pessoa, pessoa bacana, pessoa é direito, tem aquele pai dele, aquele irmão dele, que também são um povo dentro da política, pessoa de conquista. Eu costumo dizer assim, pessoa de conquista. E eu gosto muito de estar junto com eles, porque através dele eu estou aprendendo também. Apesar de também já ser um homem maduro, né? Mas a gente aprende com os outros. Exato. A gente aprende com os outros. Então, é isso que eu fico muito feliz de estar nesta caminhada com eles e conversando com o povo, fazendo corpo a corpo, sempre buscando mais um. E a gente está movendo o crescimento da nossa campanha. E eu acredito que vai dar tudo certo. Eu acredito que vai ter tudo certo.